Oi, eu sou a Marina e esse vídeo é uma mini-resenha de A Estrada para São Paulo. A Estrada para São Paulo é um romance da Mariana Shazanas, publicado em 2017 de maneira independente. Esse é um livro que está disponível em e-book e ele também está disponível no Kingdom Unlimited, que é o serviço da Amazon de empréstimo de livros. O livro é sobre a história de dois irmãos, a Adese e o Uniema, que são trazidos para cá de maneira brutal e que quando chegam aqui no Brasil são separados e vão servir como escravos a casas diferentes. Assim que eles são apresentados, as famílias que eles vão servir, a primeira perda de identidade deles é do nome, então eles perdem o nome para receber outros nomes de preferência religiosos. A Adese vai se chamar Mikau e o Uniema vai se chamar Benjamin. E o livro vai falar não só sobre essa condição deles de escravos e de como eles são obrigados até pela própria sobrevivência a se acostumar àquilo e a se acostumar com as maldades que são feitas com eles, mas também na busca de um pelo outro. A Estrada para São Paulo é um livro muito sensível e que vai abordar termos muito pesados de uma maneira muito sensível, mas o que mais me chamou a atenção foi essa retomada de consciência do ser escravo e por que você está nessa condição e por que você se acostumou a essa condição e todas as maldades que fizeram, por que te fizeram isso, por que te separaram da sua família, por que mataram a sua família e por que te tiraram do lugar de onde você veio. E isso foi tudo retratado de uma maneira muito bonita, muito sensível, muito poética e me chamou muita atenção no livro. A Estrada para São Paulo também vai falar muito do papel das pessoas brancas na escravidão e que por mais que haja pessoas brancas bem intencionadas, elas também fazem parte desse sistema e elas alimentam esse sistema, então elas serem bem intencionadas é mais do que obrigação delas. E isso é uma coisa bem interessante, é abordado no livro de uma maneira muito interessante e em uma das cenas, inclusive, em que uma personagem branca quase bate em uma personagem negra que já é uma personagem negra, que já está livre, a gente vê bem o peso dessas coisas. Porque uma coisa seria uma personagem branca bater em outra personagem branca, mas quando essa personagem branca querendo bater em outra personagem negra, você sente um peso histórico do que tem ali, você sente um peso da escravidão e de uma pessoa branca querendo oprimir outra pessoa negra. Então foi um livro muito interessante que vai abordar essas questões de uma maneira muito incrível. Eu também queria falar que a escrita do livro é muito boa e a maneira como os personagens são construídos também é muito cativante. Até os personagens que a gente não gosta são muito bem construídos e a gente vai se apegar a eles de alguma forma, mesmo que seja só para amaldiar. Eu acho que os únicos pontos negativos da Estrada para São Paulo são que a revisão deixou passar algumas coisas, mas não é nada que atrapalhe na nossa leitura. E eu também queria ter visto um pouco mais da narrativa que a autora trabalha, uma questão mais estilística que de vez em quando ela trabalha. Eu gostaria de ter visto isso com mais frequência, mas mesmo assim foi um livro que eu amei e o Dei 5 Estrelas. Mesmo essas questões que podem ser um pouco mais negativas não fizeram a nota do livro cair e foi uma leitura que eu recomendo muito e eu recomendaria para todo mundo. E é mais um livro nacional e independente que a gente precisa apoiar. Bom, então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Não esquece de curtir esse vídeo. Se você já leu A Estrada para São Paulo, comenta aqui embaixo para a gente poder conversar. E até o próximo. Tchau, tchau.